O editor Leandro Batistaca já abasteceu o canal de cortes do sexto round essa semana. Então se você quiser conferir só o filé mignon, os melhores minutos da última edição do podcast, vai lá, clica no link que tá no primeiro comentário fixado e se inscreve. Beleza? Vamos pra resenha. Uma das lutas mais óbvias a se casar em 2024 era Kobe Covington vs Ian Gary no UFC 303, dia 29 de junho. Mesmo card de Conor McGregor vs Michael Chandler. Muito simples, você aproveita a maior audiência do ano, que será esse retorno do irlandês, pra expor um provável eventual substituto, outro irlandês, um garoto de 26 anos invicto em 14 lutas de MMA. Covington, veterano, próximo do fim da carreira, funcionaria como a escada ideal, porque além de tudo garantiria o barraco. Foi ele que chamou Ian Gary de corno publicamente pela primeira vez. Então uma coletiva de imprensa com esses dois e Conor McGregor certamente pegaria fogo, audiência garantida. Acontece que essa possibilidade oficialmente está morta e enterrada. Claro, tem o jogo das narrativas. Ian Gary diz que Covington é frouxo, medroso, que correu. E o americano, por sua vez, garante que o jovem mente, que essa luta nunca foi oferecida pelo Ultimate. Como a verdade geralmente se encontra no meio do caminho, A treta é que o Gary, esperto, faz questão de trabalhar nesse UFC 303, dividir o octógono com o compatriota McGregor. Ao mesmo tempo, Covington ainda tem um problema no pé, não estaria pronto a tempo. Então vida que segue pra ambos. Gary disse ao site Top Sports MMA que pra ele é UFC 303 ou nada. Topa, inclusive, pegar alguém menos ranqueado. Já aceitou lutas contra Joaquim Buckley, Sean Brady e Michael Page. Tá só esperando a resposta final do UFC. Mas e Covington? Cidadão que luta no máximo uma vez por ano e só com peixe graúdo. Já que o cara escolhe luta como nenhum outro e se recusa a ficar na posição de escada pra promover jovem promissor, as opções são escassas. É só analisar o retrospecto nos últimos sete anos. Demi Amaya, Rafael dos Andes, Rob Lohler, Tyron Woodley, Kamaru Usman, Jorge Majidal e Leon Edwards. Ou seja, só campeão do mundo ou desafiante número um. Todos, com exceção do Leon Edwards, mais velhos do que ele. Alguém acha aí que agora, no final da carreira, ele vai quebrar a regra de ouro e passar a dizer sim pra Chave Katakmanov, Jack Della Madalena e companhia? Eu, talvez inocente, tava achando que o Ian Gary, por ser popular e estar cheio de controvérsias nas costas, fosse ser a primeira exceção. Mas vocês viram aí que o pé machucado no dia 16 de dezembro, pelo visto, não sarou até agora. Aí, Kobe contou no podcast Submission Radio que o retorno vai ficar pro outono americano. Setembro, outubro, novembro? Entre parentes, setembro é o pay-per-view na esfera, em Las Vegas. Ótima oportunidade. Outubro é Abu Dhabi, acho muito difícil ele ir. Novembro, Madison Square Garden em Nova York, outro encaixe bacana. O problema é que novembro deve marcar o retorno do John Jones. E o campeão peso pesado odeia, com todas as forças, o ex-colega de faculdade. Lembrem-se que a luta contra Miotic seria justamente em novembro de 2023, no mesmo local, com Leon Edwards vs Kobe Covington, de atração co-principal. Não foi, segundo as mais línguas, porque Jones se recusou a dividir o palco com o desafeto. Isso tudo pra dizer que o retorno do Covington deve ser em setembro, na esfera. E ele projetou que seu próximo adversário será um desses dois nomes, um Belal Mohamed. Só que esse vai disputar o cinturão até 77 quilos, dia 27 de julho, contra o Leon Edwards. Então a chance dele pegar o Kobe no outono, ganhando ou perdendo, é muito pequena, quase zero. E pareceu mais uma tentativa de estabelecer rivalidade, caso o Belal vire campeão. Até porque ele aproveitou a oportunidade da entrevista pra chamar o cara de racista pra baixo. O melhor estilo Kobe Covington. Segundo nome, Charles Dubronx. E se liga só no desafio, abre aspas. Quero lutas pro legado. Charles disse que quer subir pros meio médios. Todo mundo sabe que sou o rei do Brasil. As mulheres do país me amam e os homens querem ser como eu. Ele vai defender o país ou vai se aposentar sabendo que o Kobe é o dono do Brasil? Ele é mais alto do que eu. Provavelmente temos o mesmo peso. Somos comparáveis? Em tamanho sim, mas não em habilidades. Sou o melhor lutador de jiu-jitsu. O melhor striker também. Em suma, Kobe só desafiou um único lutador livre e desimpedido. O Charles. Confesso a vocês que esse desafio me fez coçar a cabeça. Porque num primeiro momento, o Charles vai seguir a recomendação do Diego Lima. Esperar junho passar. Ver o que acontece em Mahashev vs. Poirier. E McGregor vs. Chandler. Antes de agendar qualquer coisa. Só que o mais provável é que Mahashev vença Poirier. E lá na stake.com, o russo é favorito na proporção de quase 5 pra 1. E que ganhando ou perdendo, McGregor com tantas possibilidades não volte a lutar 2, 3 meses depois. Ou seja, é pouco provável que uma grande oportunidade apareça pro Charles nesse mês de junho. Beleza, é prudente aguardar. Mas também vamos lidar com a realidade. Se o Rio seguir seu caminho natural, teremos Mahashev vs. Saruken 2 em outubro. E o McGregor sabe-se lá quando. A gente nem sabe se ele vai querer lutar com o Charles. Então o brasileiro vai precisar de outro nome. Justin Gaet não luta mais em 2024. Vai conservar o cérebro. Justin Poirier já deu a entender que se perder no UFC 302, aposenta. Aí entre pegar o anônimo Matheus Ganrou, mais jovem, conhecido por fazer luta chata, que vai fazer de tudo pra travar o Charles contra a grade, e embarcar num desafio na categoria de cima, que não compromete a segunda posição no ranking dos leves, vai ser destaque em pay-per-view. E apesar de alto risco, também representa alta recompensa, olha, não sei não. O Vinton não mentiu. Ele nunca foi um meio médio grande. Ele, Charles, tem a mesma altura. O peso hoje em dia não deve ser muito diferente em off. Charles ainda é dois anos mais jovem e conta com um alcance 5 centímetros superior. O americano tem duas vantagens competitivas, cardio e wrestling. Se forem só três rounds, o primeiro quesito nem interfere tanto. O Vinton tem jogo pra replicar o que fez com o Jorge Magidal? Travar contra a grade, converter duas ou três quedas, espremer o resultado e sair com o braço levantado? Tem. Só que um, Magidal não tem o jiu-jitsu dos Charles. E dois, Matheus Ganrou vai tentar a exata mesma coisa. A diferença é que se o Charles vence o polonês, nada acontece. Segue na mesma posição em compasso de espera. Agora, se vence Covington, entra pra história. Vira top 4 no ranking de cima. O nome que tem é pra poder escolher a categoria do tarot shot. Sendo que o Covington de hoje não é o mesmo que guerreou com o Kamaru Usman. A última atuação foi sofrida. Se fosse pensar só em risco barra recompensa, a luta com o Covington me parece uma boa ideia. Só admito que ver o brasileiro encaixando como uma luva no pano de carreira desse cidadão e perdendo seria bastante irritante, pra não dizer doloroso. E aí, o que vocês acham? É melhor ignorar, não alimentar o monstro, não dar corda? O MMA é risco, só se vive uma vez. E vamos tentar, vamos com tudo. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, por favor, que ajuda bastante a gente circular aqui pelo YouTube. E também, se inscreve no nosso canal de cortes, o Leandro Bastaca vai deixar o link aqui do lado. E não perde a última resenha do canal, que foi sobre Michel Pereira vs Pirata Caolho. Esses russos estão ficando mimados. E eu falo sobre a possibilidade. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.